Na perda esquerda, me parece que é o Bessias, não deixou com o guarda de número 2, bateu o guardo! Hoje, festa do secretário de finanças e festa da decisão do campeonato Luiz Corrense. E olha o Edepesca de novo, vai saindo lá, sobrou a bola, vai bater, porque chegou o guardo! Coisas boas para Luiz Corrêa, você que nos acompanha, TV Litoral Piauí, levando as informações até você. E olha o Edepesca de novo, voltou o guardo! E olha o Edepesca voltando lá, botou a bola na frente, botou na perda esquerda, bateu o guardo! A gente vê daqui, já foi autorizado, correu, bateu o guardo! E afasta, sai jogando lá pela esquerda. Prefeitura Municipal de Luiz Corrêa, administração Mania Fontenelle. E olha, desceu por ali, o Edepesca de novo, chegou a bater o guardo! Gol, 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 gol! Pode tirar o zero, olha o Borussia, pode sair do zero. Aos 28 minutos, correu, bateu o guardo! Gol! O Edepesca chegando agora, bateu o guardo! Gol! É, do Edepesca! Parece que aquele 7x1, parece que surgiu aqui, meu amigo. Desce por aqui, garotinho número 11, o 21 ainda tá. Aí, então esse aí corre, meu amigo, olha aí. Já invadiu a grande área, pode ser o oitavo, cruzou o guardo! Gol! O narrador já tá rouco. Camisa de número 4 foi ele, Miguel! 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 O narrador já tá tectando. Gira lá! Obrigado.